Fala galera, excelente sábado pra todo mundo, neste conteúdo vamos falar do Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari pode fazer novas mudanças no time para o jogo contra o Flamengo e tem também aí uma novidade de um jogador que o Grêmio diz ter feito proposta, o volante Paulinho ficou livre no mercado após rescindir contrato com o Awali da Arábia Saudita e eu claro, muito atento aqui como sempre, já fui procurar a direção do Grêmio para saber se existe a chance de uma nova investida e já tenho a resposta e tudo, tudo você vai saber agora, aqui no meu canal, o canal do Salsano, você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, tá certo? Bom, primeiro tópico deste conteúdo, as prováveis mudanças que Filipão pode fazer para o jogo contra o Flamengo neste domingo, 8h30 da noite no Maracanã, jogo desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O fato é que a delegação já está novamente no Rio e Filipão relacionou 24 jogadores para esta partida. Eu até vou trazer aqui em ordem alfabética, até para a gente depois projetar o time e as prováveis mudanças que devem acontecer. Alisson Borja, Breno Campas, Bruno Cortes, Diego Souza, Diogo Barbosa, Felipe, que é goleiro, Fernando Henrique Ferreira, Gabriel Chapecó, Jean-Pierre, Jonathan Robert, Kahneman, Léo Pereira, Lucas Silva, Paulo Miranda, Rafinha, Rodrigues, Juan, Matheus Sarará, Thiago Santos, Wanderson e também o Vidya Sante. Estes são os 24 jogadores que estão viajando para a capital, na verdade já estão no Rio de Janeiro. E o Filipão tem dúvidas no gol, ou Gabriel Chapecó ou Breno, na zaga com Rodrigues ou Kahneman, o Kahneman mais uma vez vem sentindo problemas de lesão e pode ser sim desfalque. E na frente, Borja e Diego Souza brigam por uma vaga no time. Até é uma coisa, podemos dizer assim, impensável, pois o Borja veio para ser titular, só que Diego Souza, ele jogou bem contra o Ceará, foi muito decisivo nessa partida, então é uma dúvida que o Filipão tem, pelo menos nas informações que eu colhi aí ao longo deste sábado. Vamos então ao provável time do Grêmio que tem. Provável time, Gabriel Chapecó ou Breno no gol, Wanderson na lateral direita, Juan, Rodrigues ou Kahneman e Bruno Cortes, na verdade Rafinha na lateral esquerda. Então, vamos de novo aí com a defesa. Gabriel Chapecó ou Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues ou Kahneman e Rafinha, Rafinha na lateral esquerda mais uma vez improvisado. No meio de campo, Thiago Santos, Lucas Silva, Vidia Sante, Alisson e Ferreirinha na frente, Borja ou Diego Souza. Desta forma aí se encaminha o time do Grêmio com o Filipão aí podendo fazer novas mudanças. Primeiro tópico, já falamos aqui, o time. E agora, a outra novidade importante, podemos dizer assim, deste sábado. Até porque surgiu esta informação agora há poucos minutos, podemos dizer assim, por volta de 5 horas da tarde deste sábado, que Paulinho, volante, está livre no mercado, pois em comum acordo rescindiu o contrato com o Awali da Arábia Saudita. E a gente acompanhou lá no início da janela toda essa movimentação. Eu próprio conversei três vezes com o Paulinho durante esta negociação. A direção do Grêmio alega ter feito uma proposta. Mas, segundo a própria, foi uma proposta muito boa, mas ainda muito distante do que o Paulinho desejava. Por outro lado, o próprio Paulinho me confirmou duas vezes, duas vezes, de que não recebeu absolutamente nada de concreto. Apenas uma sondagem. Proposta oficial, não. Pelo menos foi o que me disse o jogador. E, diante desse fato, eu fui imediatamente consultar aí a direção do Grêmio. Presidente Romildo Bolsa Júnior e também o vice de futebol, Marcos Herrmann. Se existe aí uma nova possibilidade, agora com o fato de o Paulinho estar livre no mercado, os jogadores aí, os clubes, têm até o dia 24 de setembro para contratar jogadores aí. Se encerra também a janela no Campeonato Brasileiro e a direção, em primeiro lugar, conversei com o presidente Romildo. E ele me disse exatamente o seguinte, até vou pegar aqui a mensagem que me mandou o presidente. Não mais, categórico. Segundo o presidente, o Grêmio não fará aí uma nova investida pelo Paulinho. Já Marcos Herrmann, ele me disse o seguinte, a verdade é que ele não aceitou uma proposta fantástica do Grêmio há dois meses. E depois nós contratamos outros jogadores. Fecha aspas. Estas foram aí as palavras do vice de futebol Marcos Herrmann. Pelo menos para o meio campo vieram aí o Vidia Sante e também o Campas um pouco mais à frente. Portanto, o Grêmio descarta, não fará aí investida pelo volante Paulinho. Mas foi um fato que me chamou pelo menos bastante atenção neste sábado. E eu já fui procurar a direção do Grêmio para saber se existia a chance de uma nova investida. Mas pelo que me disseram, tanto o presidente Romildo quanto o Marcos Herrmann, isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana e a gente volta a qualquer momento com novas informações. Aquele abraço.